Quem não tá pensando em parrobar é ladrão, safado, de cara limpa, Renato. Ladrões fizeram a limpa em uma casa de Varginha. Ah, não, tia, para com isso. E sabe o que é pior? A dupla fugiu tranquilamente, Renato. A polícia procura pelos suspeitos que foram flagrados por câmeras de segurança. Camila Dourado, conta essa história, Camila. As imagens mostram a fuga dos suspeitos. O alvo foi uma casa no bairro da Varginha. Veja que o portão abre e a caminhonete sai. Na sequência, o suspeito com uma bolsa aparece. Ele fecha o portão e foge no veículo. Segundo o dono do imóvel, o local foi invadido. Os suspeitos fizeram a limpa pela casa. Joias, TVs, eletrodomésticos e vários objetos de valor foram levados. A polícia militar foi acionada e o prejuízo ainda é contabilizado. É um prejuízo grande, né? Então, você faz a conta aqui, põe de novo. Uma geladeira. Põe aqui, ó. Uma geladeira. Pô, aqui, né? Tô calculando aqui. Uma geladeira. A caminhonete é top ali, né? Uma geladeira, 4, 5 mil. Né? A caminhonete ali. A caminhonete. Olha lá, a geladeira. Essa daí é uns 2,500. Olha lá, a caminhonete, né? É. A caminhonete. Eu sou ruim de preço, cara. Acho que uns 80 mil, né? O Tiago do áudio aqui. 80? Deve ser mais, né, não, Tiago? Porque ela é mais velha, né, Tiago? Tá bom, que seja 100 mil. É mais velha. Acho que uns 80, 70, 80 mil. Quer dizer, o cara deu um prejuízo aí pro barco, mas uns 100 mil, Renato. Ah. Eu vou fazer, eu fico fazendo a conta aqui. Isso que a gente viu, né? Que eleva aí joia, às vezes tem um dinheirinho guardado. E tem um outro problema, né, Renato? Tem o trauma que fica, né? Você chegar em casa e ter a casa desse jeito aí. Sabe o que é? A gente se sente humilhado, Tiago. É verdade, Renato. A gente se sente humilhado. A gente sente que a gente não vale nada, né? E às vezes, infelizmente, pro poder público, a gente não vale nada mesmo pro judiciário, enfim, que trata esse tipo de crime como um crime menor. Ah, mas é um crime de menor potencial ofensivo. Pra quem? Pra vítima, não é não. Não é não. Não é não, Renato. O cara que tá lá no Supremo, tá lá, ar-condicionado, segurança, não sei o que, ele não vai ter a casa furtada. Muito raro. Quando tem, ele se revira o mundo e acha. Não, prende no outro dia. Não, mas mesmo um Homem-Aranha desses aí, ele roubou a casa de uma juíza aqui em Belo Horizonte. Meu Deus do céu, filho. Não teve sossego em Belo Horizonte inteiro. Polícia pra todo lado. Prendeu o cara em menos de uma hora. Mas quando é com a gente, né, Tiago? Ô, Renato, agora para tudo.